Um dia em que eu saio de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Passo as mãos em meu cabelo, olho em meus olhos, vou resolver falar Por onde você for eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine o passo seu Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira e o passarinho quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha bênção A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada perda que eu iria por viver E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho, valeu que esse homem tem que crescer Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira e o passarinho quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha bênção O olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha accommodation